Olá, gente, tudo bem? Saudações jurídicas! Vamos falar agora do casinho Brown vs Board of Education of Topica. Este caso, especificamente, nós já falamos do Dred Scott, do Miranda vs Arizona. Acabamos de falar sobre um caso ícone do Plessis vs Ferguson. No caso Plessis vs Ferguson, 1896, ficou declarada a constitucionalidade da doutrina dos separados mais iguais. Isso implicou, socialmente, nos Estados Unidos, uma segregação total. Eu aconselho vocês a olharem, inclusive, o documentário do Netflix, A Diferença da Riqueza entre Negros e Brancos. É muito interessante. Agora, olha só. Em 1950, teve uma guerreira, uma guerreira, a Linda Brown. E a Linda Brown, ela foi responsável pela derrubada da doutrina dos separados mais iguais nos Estados Unidos. E aí, remetemos ao caso Brown vs Board of Education of Topica. Foi através desse caso que foi declarada a inconstitucionalidade da segregação racial de estudantes. Isso foi declarado por 9 a 0 pela Suprema Corte Americana. O pai, o Oliver, eles moravam, perto da casa deles tinha uma escola para brancos. Lembra da doutrina dos separados mais iguais? Perto da casa deles, a coisa de seis quadras, tinha uma escola para brancos. Só que a Linda estudava em uma escola uma milha de distância de ônibus. Então, ela precisava andar em sete quarteirões, depois pegar um ônibus e ir para a escola dela. Coitada, né? Gente, olha que absurdo. Eles viviam completamente segregados. O pai dela virou e falou, peraí, peraí. Então, eu vou fazer minha filha andar. Depois, ela tem que... Por mais que seja o Kansas, o Kansas não é tão calor, né? É tão frio. Não é um estado do norte. Mas, mesmo assim, você imagina fazer a criança andar. O que o pai fez? O pai pegou a criança, chegou na escola, de mandada com a criança. Mas, deixou ela esperando no saguão, lá na recepção. E, eu quero falar com o diretor. Todo mundo estranhou, mas deixaram ele falar com o diretor. Quando ele entrou para falar com o diretor, o diretor mal queria conversar com ele. E, já de cara, né? Perguntou o que ele estava fazendo ali. Que ali era uma escola para brancos. Era um lugar de brancos. E, o que ele estava fazendo? Ele falou, bom, eu quero matricular a minha filha. Eu moro aqui perto. E, eu quero matricular a minha filha aqui. Ela tem que andar muito, muito... Tem que pegar um ônibus. O que o diretor, obviamente, recusou. Recusou com base na lei dos separados mais iguais. Alegando que não feria a igualdade por ter... Ela tinha um local para ela estudar. Isso foi parar na Suprema Corte. E, a Suprema Corte derrubou de lavada, tá, gente? Aí, foi de lavada. O momento nos Estados Unidos... A gente já estava lá em 1954, né? O que que tinha acontecido em 1950? Já tinha acontecido no século XX, 1954. Já tinha terminado a Segunda Guerra Mundial. Com a derrubada da Segunda Guerra Mundial... E, historicamente, os Estados Unidos, eles foram bombardeados por uma revisão, por uma proposta de revisão da segregação racial. E esse caso foi importante por quê? Porque foi através da declaração da inconstitucionalidade, da segregação educacional, que se derrubou a doutrina dos separados mais iguais. Gente, o pai, Oliver, eles conversaram, né? Com um advogado, um advogado muito famoso, que acabou se tornando tão famoso que virou juiz da Suprema Corte. E, junto com outros casos, foram reunidos vários casos, tendo por cabeça o caso da Brown versus Board of Education. Isso foi levado para a Suprema Corte. E ficou consolidado, tá? Um assunto muito discutido na época, mas ficou consolidado. que havia uma violação da décima quarta emenda à segregação racial através da doutrina dos separados mais iguais. É dizer, nós já vimos lá o caso do Dred Scott, o Plessy versus Ferguson. Agora, é dizer que nós temos um alento constitucional. Até que, enfim, justiça foi feita com a raça negra nos Estados Unidos, por mais que o começo, tá? Porque foi um... Por que um começo? Porque a decisão da Suprema Corte, ela não estabeleceu métodos para se combater a segregação racial. Então, durante muito tempo, por mais que a corte tivesse... Ela disse que era inconstitucional a separados mais iguais, mas ela não disse o que deve ser feito para que houvesse a inclusão racial. Então, nós vamos dizer que... Alguns dizem que precisou um Brown 2, né? Uma segunda medida, uma segunda intervenção da Suprema Corte para dizer qual é o método de inclusão racial nos Estados Unidos. E aí é um caminho muito longo. Nós temos vários casos posteriores que acabaram instrumentalizando a igualdade racial nos Estados Unidos. Muito interessante, né, gente? Interessante também lembrar... Lembra que eu falei daquele advogado lá? O Turgald Marshall, ele como advogado, ele viveu de 1908 a 1913. Não! Não, 1908 a 1993. E o Marshall, ele foi indicado pelo Kennedy, Presidente Kennedy, Presidente Kennedy, sim, para a Corte de Apelação. E olha, em 1967, o Lyndon Johnson indicou o Turgald Marshall, indicou o Turgald Marshall para a Suprema Corte. Então, esse sim, o Turgald Marshall, um grande personagem da justiça norte-americana. Por quê? Porque ele representa bem a ideologia igualitária que imperou na segunda metade do século XX em diante nos Estados Unidos. E vamos lembrar, não custa lembrar, tudo porque há um desenvolvimento do Instituto da Desobediência Civil nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil. Nós não estamos acostumados a falar de desobediência civil. Cadê ele? Está aqui. Ó, Maria Garcia, desobediência civil. Henry David Turro, desobediência civil. Tá? E juristas norte-americanos. Interessante esse caso, né, gente? Saudações jurídicas, até a próxima. Tchau, galera. E aí, gente?